Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Eu sou o professor Sérgio Amaral e estou aqui para inaugurar esse excelente quadro em parceria com História em Casa, que é o História em Sociedade. Então, pessoal, antes de mais nada, se puder dar essa força, se puder se inscrever no canal do História em Casa, bada lá esse sininho para ativar as notificações, a gente vai ficar muito feliz. Então, bora lá para o nosso vídeo? Bem, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre Darwinismo Social. Darwinismo Social é um nome dado a uma teoria que tenta entender as sociedades humanas. e as suas relações, claro, obviamente. Não é uma produção intelectual de Charles Darwin, apesar de ter o nome Darwinismo, e sim somente porque alguém pegou as ideias colocadas de Charles Darwin sobre o evolucionismo das espécies e aplicou elas a relações sociais dos seres humanos. É uma tentativa de aplicar pressupostos da teoria da evolução ao contexto social. E essa perspectiva considera a extinção de algumas sociedades para que esse processo evolutivo possa continuar existindo, seguindo o princípio da seleção natural de Darwin, que falava de uma aptidão, de uma adaptação melhor das espécies no seu meio com a natureza, coisa que era algo extremamente biológico na teoria de Darwin, vai se tornar algo agora ligado à raça humana, a aplicar-se às sociedades em si. Essa perspectiva tem as ideias da hierarquização racial. O Darwinismo Social é algo que surgiu ali no século XIX e tem como um dos principais mentores Hebert Spencer. Então, a autoria, como eu disse, que prega uma ideia de hierarquia entre as sociedades. Você vai ter ali sociedades tidas mais evoluídas, em contrapartida a outras que estão estagnadas, não tão evoluídas quanto. Isso, lembrando, de acordo com a teoria do Darwinismo Social. Não quer dizer que ela realmente está correta de um ponto de vista geral e apenas, sim, do ponto de vista dos pensadores e da lógica do Darwinismo Social. Então, nesse contexto, eles acreditam que somente aqueles que apresentam uma maior aptidão física, uma maior aptidão intelectual, seriam capazes de sobreviver num âmbito social. As sociedades mais evoluídas, mais desenvolvidas, teriam a função de governar as demais. Então, a gente vê que eles tentam aplicar essa ideia do Darwinismo Social de acordo com a evolução das espécies jogadas por Darwin lá atrás. Está aí o nome, né? O Darwinismo, só que num âmbito social. Então, aí a gente diz que realmente Darwin, ele nunca aplicou o Darwinismo Social. A sua ideia era algo muito ligado à biologia, à espécie evoluindo-se de acordo com aquilo que ocorre à natureza ao seu redor. É o corpo se adaptar à natureza e não classes sociais, raças, evoluírem num cunho social, como o próprio Darwinismo dizia. Então, devido a essas inconsistências do que fala a teoria biológica de Darwin, e do que fala, por exemplo, as ideias do Darwinismo Social, que a gente já falou que tem o Spencer como um dos principais pensadores, alguns autores preferem até chegar a chamar a teoria de Spencerismo Social, já que Darwin ficou focado apenas na teoria biológica, não aprofundando para o lado social, diferentemente de Spencer. E, como eu disse para vocês, há uma hierarquia, pessoal. No topo de uma pirâmide social, digamos assim, nessa escala evolutiva, de acordo com o Darwinismo Social, onde coloca aquela pessoa ali de raça caucasiana, digamos assim, no topo, e você lá tem na base dessa pirâmide, pessoas de origem africana, pessoas de origem indígena, algo que soa, sim, como racismo social. E, pessoal, essas ideias de Darwinismo Social, elas estão impregnadas há mais de dois séculos, já que elas surgem ali naquele contexto do século XIX, e são bastante aplicadas, principalmente durante o período do imperialismo ou neocolonialismo, que é aquele momento que nações europeias tem aí grandes colônias, principalmente na África e na Ásia. Aí a gente vai lembrar até da Partilha da África, Conferência de Berlim, que era a ideia do homem branco europeu levar a civilização para esses povos que estavam atrasados. Claro que foi uma justificativa apenas para exercer esse domínio sobre essas classes tidas, entre aspas, como inferiores perante eles. É bom salientar também, pessoal, que nós tivemos aí até teorias levantadas que chegaram a ser uma ciência, eu coloco aqui entre aspas, antropologia criminal levantada por César Lombroso, que também tem como características bases o Darwinismo Social, principalmente no lado da criminalização, dizendo entre palavras mais simples de ser compreendida que as pessoas que têm aí uma ascendência africana, indígena, têm um pressuposto de cometer mais crimes do que a pessoa que está lá no topo dessa escala evolutiva social. E é importante também, pessoal, que apesar de o Darwinismo ter surgido como teorias científicas, lá no século XIX, essas teorias já caíram por terra como cientificismo. Mas a gente sabe que elas ainda estão muito presentes no tecido social aqui no Brasil e também em todo o mundo. Então é muito comum a gente entender essa ideia de uma raça branca superior e de uma raça inferior ligado às pessoas de descendência africana, indígena e etc. Então não é mais uma ciência, mas a sociedade ainda tem muito isso no seu saber comum, no senso comum, digamos assim. E aqui no Brasil a gente percebe que às vezes isso está lá escondido, mas está presente. Às vezes uma simples foto pode mostrar essa ideia do Darwinismo Social e às vezes a gente consome aquela foto, aquele vídeo, aquele filme ou qualquer algo do tipo sem perceber que tem ali na sua raiz, na sua base, algo relacional ao Darwinismo Social. Eu até cito muito nas minhas aulas como exemplo disso, da miscigenação, a tentativa de embranquecer a sociedade brasileira, é o retrato, a pintura, a redenção de Kant, que é uma pintura do espanhol Modesto Brocos, feita, um olho sobre tela feito ainda no século XIX e mostra muito bem isso, né? Uma tentativa de embranquecer a sociedade brasileira. Você vê nessa pintura três pessoas, né? Uma senhora mais de idade, negra, você já vê uma moça sentada com a criança no colo que provavelmente é filho dessa negra, já com a pele, um tom de pele mais claro. E você vê ao final também uma pessoa branca. E ali mostra aquela miscigenação. A pessoa branca casa-se com a filha dessa negra, que já tem um tom de pele mais claro, se vocês observarem bem. E o filho dessas pessoas já nasce com a cor branca. Aquela ideia de que vamos embranquecer, vamos acabar com a miscigenação. Então, só para resumir aqui e concluir o nosso pensamento, pessoal, Darwinismo social é uma teoria criada com base no pensamento da teoria evolucionista de Charles Darwin. Muito aí divulgada por Herbert Spencer, principalmente. Nós temos a eugenia, que é algo que foi criado ali pelo pensador Francis Galton. E nós temos também a antropologia criminal, criada aí por Cesare Lombroso, também como vertentes, que tem como base esse Darwinismo social. Então, pessoal, ainda existe o Darwinismo social, mas não como ciência, e sim algo como presente no nosso tecido social aqui no Brasil e também no mundo. Então, espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que vocês tenham pegado alguma coisa da nossa aula de hoje. Lembrando que esse quadro aqui, História em Sociedade, que é uma parceria do podcast História em Sociedade, com a TV História em Casa, será feito de forma quinzenal às terças-feiras. Então, toda terça, a cada 15 dias, você vai ter um vídeo novo. Neles nós vamos falar sobre história e também sobre sociedade. Então, é uma mistura, um âmbito de termos históricos com sociologia e tudo mais. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Fiquem todos na paz. Um grande beijo no coração e não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, seguir o canal do História em Casa e, se puder também, siga o podcast História em Sociedade, que é podcast de história geral e do Brasil também, sempre com muita coisa boa para vocês, pessoal. No mais, é isso aí, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.